Fala, galera! Fala, galera! Vambora, galera! Tô no barato de ver o mar Daqui de cima já posso me ligar Hoje eu tô no barato de cair no mar Na água salgada minha alma vou lavar Meu corpo está aqui, minha mente não está Só penso no momento em que eu possa desfrutar Da minha liberdade junto à natureza Não vejo a hora de poder te encontrar O sol tá pegando o tempo passando, vamos lá Um dia, um dia, nessa melodia e dançar A praia é a melhor maneira da mente poder desligar Eu espero a semana inteira, não quero pensar em voltar Tô no barato de ver o mar Daqui de cima já posso me ligar Hoje eu tô no barato de cair no mar Na água salgada minha alma vou lavar E agora eu tô chegando, não lavo a chuva Na minha bagagem eu só levo o sol Um som pra gente ouvir, camina, meus amigos Não há melhor momento pra se lembrar A brasa queimando o peixe, assando o válvula O dia tá tentando essa família e dançar Na praia a melhor maneira da mente poder desligar Eu espero a semana inteira, não quero pensar em voltar Tô no barato de ver Como é que é? Aqui Mas eu posso me ligar Onde eu tô no barato de cair No mar Na água salgada minha alma vou lavar Hoje eu não quero a noite, penso no dia Pelas estrelas já posso imaginar Vou pirar nas flores, entrar em sintonia Com as plantas, com o céu, com o mar O sol tá pegando o tempo, passando, vamos lá O dia, o dia, nessa melhor dia e dançar O quê? A praia a melhor maneira Na mente poder desligar Eu espero a semana inteira, não quero pensar em voltar Tô no barato de ver o mar Daqui de cima eu já posso me ligar Hoje eu tô no barato de cair no mar Na água salgada minha alma vou lavar Tô no barato de ver o mar Hoje eu tô no barato de cair no mar Hoje eu tô no barato de cair no mar Na água salgada minha alma vou lavar